Música Olha onde estamos caminhando Aonde iremos chegar Tanta ganância e desigualdade O quanto mais suportar Perguem empresários legal e importados Pagos do índolo Vidas aos pedaços Toneladas de alimento Sendo produzidos Forme persistido Não vai ser tido Música Filhos da exploração Viva do capital Vivemos no local do social Ei, ei, ei Filhos da exploração Viva do capital Vivemos no local do social Ei, ei, ei Ainda faltamos a consciência Muita vontade de agir A história é feita por pessoa As pessoas podem se unir Nós explorados somos maioria Temos que nos organizar O mundo novo é mais que possível Mas é preciso lutar Filhos da exploração Viva do capital Vivemos no local do social Ei, ei, ei Filhos da exploração Viva do capital Vivemos no local do social Ei, ei, ei Finalizar Transcrição e Legendas Pedro Negri